É tempo de crer E de confiar No poder de Deus Eu vou me lançar Pois tudo que Ele prometeu Cumprirá Eu viverei Teu sobrenatural Mudança radical Vai acontecer Eu viverei Teu sobrenatural Mudança radical Vai acontecer Eu creio Eu creio Eu viverei Uma grande virada O que os olhos não viram E o ouvido não ouviu Foi o que o Senhor preparou pra mim Eu viverei Uma grande virada O que os olhos não viram E o ouvido não ouviu Foi o que o Senhor preparou pra mim O extraordinário O extraordinário Foi o que o Senhor preparou pra mim O extraordinário O extraordinário Foi o que o Senhor preparou pra mim É tempo de crer E de confiar E de confiar No poder de Deus Eu vou me lançar Pois tudo que Ele prometeu Cumprirá Eu viverei Eu viverei Teu sobrenatural Mudança radical Vai acontecer Eu creio Eu viverei Teu sobrenatural Mudança radical Vai acontecer Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Eu viverei Uma grande virada O que os olhos não viram E o ouvido não ouviu Foi o que o Senhor preparou pra mim Eu viverei Uma grande virada O que os olhos não viram O que os olhos não viram E o ouvido não ouviu Foi o que o Senhor preparou pra mim O extraordinário O extraordinário O extraordinário Foi o que o Senhor preparou pra mim O extraordinário O extraordinário O extraordinário Foi o que o Senhor preparou pra mim